Olá, sejam bem-vindos ao canal Netbila. Em resumo, faço hoje uma espécie de retrospectiva do passado recente do lugar do Cimo do Monte. A ovelha Charmila Rindes regressou finalmente ao Cimo do Monte, aterrando no novo aeroporto no seu avião particular, sendo recebida em apoteose. O projeto das cagulhetas saiu já de papel, tornando-se numa empresa de sucesso, muito devido às intelectualidades e capacidade de gestão de toino, o luso-francês, também ele vindo de Paris, estabelecendo-se definitivamente nos montes de onde outrora todos tentavam abalar. Os impulsionadores do projeto, Chico e Nanico, bem como todos os outros sócios, o Tizé da Tasca, sua esposa, Dona Maria das Vitórias, e a Eufrásia, especialista no entrulhamento do fumeiro, e também duas das ovelhas mais influentes, a Malhada e a Pitósga, que entretanto renovaram luxuosamente a residência onde continuam a morar, mesmo nas traseiras da Tasca do Tizé, entretanto, parece ter começado alguma animosidade entre estas duas e a ovelha Charmila Indes, que apesar de ter vindo financeiramente do nada, conseguiu, pela sua astúcia, chegar aos pontos mais altos, apesar do seu forte serem os fundos que conseguiu juntar com as suas habilidades acrobáticas e cenas de teatro. Ora, os projetos vão surgindo, como são exemplo, os projetos para a fábrica de fusíveis e mochilas para executivos, mas, segundo parece, outros estarão nas mentes de novos industriais e também de pequenos investidores. Professores e técnicos acorrem todos os dias ao lugar do cimo do monte e doutores são já aos magotes, pois formam-se facilmente no talho e na churrascaria, por processos que anteriormente já expliquei. Quem chegou recentemente foram dois jovens, um do sexo masculino, outro do feminino, que se dizem ela filha do antigo regidor e ele irmão daquela que se diz filha do regidor, o que tem provocado algumas confusões mesmo na classe mais evoluída da região. Ainda não se sabe bem ao que vêem, mas tudo indica que no cimo do monte, visto que o regidor foi já destituído, certamente um serviço de intuição secreta será bem-vindo ao lugar. Toino e Charmilar Indes exercem já algumas influências, providenciando algumas demarches para que no mais curto espaço de tempo se consigam instalações condignas e secretas, disfarçadas por entre os freguedos, por onde ecoam uns bramidos esquisitos e aterradores, facto esse que impedirá os mais corajosos aproximarem-se demasiado do lugar. No mesmo organismo funcionará um serviço dedicado especialmente à inteligência artificial e como superintendência será designada uma equipa de gente honrada de fiscalização, mas independente de outros organismos, para que as misturas não aconteçam com facilidade. Todos os cuidados são poucos, como se diz nos corraios do cimo do monte, as ovelhas são bastantes, sendo as mamas muito mais, o que esprefitará muitos forasteiros sedentos de mama, de mamar, se bem me entendem. Não sei se será o caso da que se diz filha do antigo regidor e do indivíduo chegado aos dias do cimo do monte, que também afirma ser irmão daquela que se diz filha do regidor. Não sei, que grande confusão.